E aí, carerinha do canal, beleza? Peraí, nossa, perdei, desculpa. Mano, você tem demência? Eu não acredito que eu fiz isso no vídeo. Caralho, fedeu. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, moleque, que é... Nós tá bombando. Nós tá bombando. Nós tá bombando. Bom, caralho, mano, tá fedendo mesmo, hein, moleque? Cê é louco, tio. Então, vai ser o Gatinona Responde 2, mano. Eu postei um vídeo aqui agora e o Ronan me deu um dislike. Ô, Ronan, filho da puta. Mentira, Ronan, queremos você aqui, hein? Ô, bordão do gentilho. E ele fez umas perguntas no outro vídeo, mas eu já tinha gravado o vídeo. Então, vai ser só a pergunta do Ronan, moleque. Tá ligado? Bora lá, tio. O Ronan perguntou... Você gosta da Anitta? Não. A mão chega a tremer? Se o mundo acabasse e você tivesse um desejo pra realizar, qual seria? Só um desejo. Sei lá, eu queria umas cinco minas comigo. Pra mim brincar de ciranda cirandinha com elas. Você já fez... Mancada. Você já fez Irma no Teu? Já, mano. Nossa, foi muito louco, mano. Eu dancei no Irma no Teu. Nossa, velho. Eu fui o principal no Irma no Teu, velho. Nossa, eu fiz figuração no Irma no Teu, mano. Foi uma peça que deu um puta gosto de dirigir, tá ligado, mano? A gente se empenhou um ano inteiro, decorou texto pra chegar no dia e arrebentar. Nossa, eu não tenho satisfação, não tenho palavras pra expressar o que foi Irma no Teu na minha vida. Mudou a minha vida, Irma no Teu, velho. Gosta de gatos? Claro, eu sou um. Esse cara só faz pergunta, filho da puta. Algum amigo seu já te talaricou? Foi o Leonardo. Gustavo perguntou. Ô, Gustavo, um abraço, moleque. Queremos você aqui, hein? Você ou o Ronaldo? Não, melhor esses dois juntos aqui não dá, não. Onde foi seu primeiro beijo e quantos anos você tinha? Meu primeiro beijo... Ah, lembrei. Foi numa festa. Eu tinha... 13 anos. Não foi bem, foi um beijo subornado, tá ligado? Tipo... E aí, gatinho, tô sabendo de umas fitas suas aí, tá ligado, moleque? Fita pesada, eu nem acredito que você fez isso, mano. Foi mancada, tio. Nossa! O quê? O quê que foi? Falaram de mim... Ah, menina. Só te conto se você me dá um beijo. Ai, tá bom. Mas depois você vai me contar, viu? Eu tinha 13 anos, velho. Eu era mó bobão. Subornei a menina pra me beijar, velho. Foi assim que eu perdi meu primeiro beijo. Bom, pessoal. Já é a quarta vez que eu gravo essa mesma cena aqui, dessas três últimas cenas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Compartilha. E se inscreve no canal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, rapa! Demônio! Valeu!